Eu daria tudo que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Ah, eu não sei porque Que a gente cresce Se não sai da mente Essa lembrança Aos domingomissas Na matriz Da cidadezinha Onde eu nasci Ai, meu Deus Eu era tal feliz No meu pequenino Mira aí Que saudades da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andarás Mariazinha Meu primeiro amor Onde andarás Eu igual a toda meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos e botões Sobre as calçadas Eu era feliz E não sabia Eu era feliz A metadehança E aí E aí E aí E aí Obrigado.